Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Checkmate Tudo beleza! Pessoal, olha só, vou mostrar aqui uma partida, começamos uma playlist aqui As melhores partidas de Anatoly Karpov É, a gente vai conhecer aí finalmente os grandes clássicos aí do Karpov, tá bom? E aqui a gente vai ter de brancas o Jan Smekal, um jogador muito forte aqui da época O campeonato interzonal de Leningrado em 1973 contra Anatoly Karpov aqui de negras Essa partida prepare-se porque realmente é fantástica Aqui o Smekal abre a partida com E4, temos aqui C5 pelo Karpov Cavalém F3, E6, variante francesa aí da defesa siciliana D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo C6, a chamada variante Taimanov da defesa siciliana Cavalo C3 e agora A6, simplesmente segurando bastante a casa de B5 Temos bispo em E2, agora dama C7 aqui pelo Karpov Roque e cavalo em F6 Então, simplesmente desenvolvendo uma peça Bispo em E3 Já de olho aqui na casa de B6 Que fica enfraquecida depois do avanço de A6 O Karpov segue aqui com o bispo B4 E aqui, cavalo em A4 aqui pelo Smekal E a gente já tem alguma complicação aqui na posição, né? Aqui o Smekal tá deixando o peão central O Karpov poderia capturar esse peão aqui Mas ele faz a coisa certa e não captura E faz aqui o Roque Por que, Rafael? O que já tá acontecendo aí no tabuleiro? Já tá complicado? Já tá complicado aqui no lance 9 Olha só Se cavalo por E4 aqui A gente teria cavalo por C6 E aqui seria melhor tomar de dama Porque se você capturar de peão Qualquer que seja Tá vindo dama D4 aqui atacando duas peças E não tem o que fazer Aqui as brancas perdem peça E se capturasse aqui de dama Estaria vindo aqui cavalo B6 Atacando a torre depois de torre B8 Dama D4 atacando lá em G7 Atacando bispo e atacando lá em G7 Teria que jogar bispo F8 Mas aí viria bispo F3 atacando o cavalo E depois de D5 C4 Com uma posição maravilhosa aqui pras brancas O sonho de todo jogador É ficar aí numa posição como essa aí Contra o adversário Então seria a posição do sonho das brancas Então por isso que aqui Nada de capturar aqui em E4 O Karpov faz o lance Roque A partida segue com cavalo por C6 B por C6 E as brancas colocam o cavalo No tão sonhado posto aí de B6 Cavalo B6 Torre B8 saindo do ataque aí do cavalo Cavalo por C8 Torre de F por C8 E agora cai o peão aqui do Karpov Bispo por A6 E o Karpov então faz o lance Torre D8 nessa posição E ele comenta aqui O mestre das sutilezas Renatole Karpov Ele comenta que torre 8 Talvez fosse menos preciso E a gente vai entender porque Daqui é mais ou menos uns 11 lances A gente vai falar sobre isso Tá bom? Mas então aqui Torre D8 Foi jogado pelo Karpov E aqui as negras com o peão a menos Temporariamente A partida segue com bispo D3 E agora bispo D6 Pressão total Aqui no peão de H2 E aqui o lance jogado foi Rei H1 Pode parecer um lance estranho Mas aqui já foi tentado Já tentaram jogar com o lance F4 Para proteger o peão de H2 E as pretas ficaram muito bem Depois de E5 Por exemplo F5 Torre por B2 G4 Atacando na ala do rei Aí dama A5 Seria um bom lance Rei H1 Bispo C5 Propondo a troca dos bispos de casas escuras Bispo C1 Torre por A2 Torre por A2 Dama por A2 G5 Parece que as brancas vão ficar muito bem Cavalo E8 Dama H5 Meu Deus Mas aí as pretas teriam D5 Exclama aqui Com um bom contra jogo Depois de G6 Por exemplo E cavalo F6 O Karpov comenta Que nessa posição Ele acha que as pretas estão bem E ele estaria bem aí na partida Estaria com uma boa posição aqui de negras E a H7 está defendida Está atacando a dama Se cair em F7 Re F8 Sem problemas E as pretas tem uma excelente posição Então por isso aqui Rei H1 Foi jogado E agora não dá para o Karpov Capturar aqui em H2 Por conta de G3 Prendendo aí o bispo Por isso o Karpov Segue simplesmente com o bispo E5 Pressionando aqui em B2 A partida em algum C3 Torre por B2 Capturando o peão Dama C1 Atacando aí a torre E aqui o Karpov Vai pijar para um lance Muito bacana Cavalo G4 Olha que legal Aqui esse lance do Karpov Qual que é o ponto todo Aqui o Smeikal Não pode capturar a torre Por conta de bispo Por C3 Olha que loucura O que é isso Rafael? Agora vai entregar o bispo de novo? É que agora Tareia ganho para as negras Está atacando a dama E está ameaçando Checkmate Lá em H2 Então realmente Cavalo G4 Aqui um lance Que exclama pelo Karpov A partida seguiu com F4 Atacando aí O bispo tapando Agora o checkmate Agora o bispo Está atacado Do Karpov E a torre Estão atacadas Aqui do Karpov E o Karpov Segue simplesmente Com cavalo Por E3 Bacana Temos dama Por B2 Capturando a torre E agora você fala Legal E agora o Karpov Também captura a torre Nada disso O Karpov segue Com o melhor lance Agora bispo Por F4 Mantendo esse forte cavalo Aqui na sexta horizontal Se ele tivesse jogado Cavalo por F1 Aqui Depois de F por E5 Cavalo E3 Tentando voltar o cavalo Esse cavalo Não volta mais Dama E2 O cavalo está preso Ah mas aí Dama B6 Defende Defende nada Vem torre E1 Aí acabou a história Para esse cavalo Aí Então o Karpov Fez a coisa certa Aqui Bispo por F4 E não cavalo Por torre A partida Seguiu com Dama F2 Ah Rafael Não estou entendendo Não dava para salvar Essa torre Não dava para jogar Torre F3 Aqui não seria melhor Aqui o Karpov Teria cavalo G4 Simplesmente E não daria E essa aqui É uma posição muito boa Para as negras Pressão total H2 As peças aí Jogando de uma forma Bastante ativa E não daria Para jogar um H3 Por conta de Bispo C1 Aqui Atacando a dama O que é isso Rafael Mais uma vez O tema aí Do ataque a dama Com a ameaça Do checkmate Então o Karpov Tudo muito bem calculado Aí faz o lance Bispo por F4 Por isso a partida Seguiu com o Dama F2 E agora sim Cavalo por F1 Torre por F1 Mas o Smeikal Está feliz Porque agora O Bispo está atacado Duas vezes E se o Bispo sair daí Está caindo lá em F7 Vamos ver como segue A partida E5 aqui pelo Karpov G3 Atacando o Bispo E agora Dama D6 Olha que lance bacana Aqui do Karpov Primeiro melhorando A posição da dama O Bispo vai para E2 E agora não tem jeito O Bispo está atacado F7 vai cair E tudo bem Bispo G5 Dama por F7 Cheque Em H8 E notem aqui A dama segurando A casa de F8 Para não ter aqueles temas De cheque mate Na fileira do fundo A partida Seguiu com A4 E agora Bispo volta aqui Para E7 Temos A5 Torre F8 Atacando a dama Dama C4 E agora Torre por F1 Cheque Bispo por F1 E a gente tem Uma posição aqui Famosa Dessa partida Aqui do Karpov Um final Bastante difícil Aqui de Bispos De cores opostas E a gente fala assim Ah, finais de Bispos De cores opostas Tendem a um empate Quando não tem peça pesada Quando tem peça pesada É briga da boa Por quê? Porque o Bispo De casas escuras Das negras Vai atacar As casas escuras Do adversário E o adversário Não tem como se defender Porque ele tem O Bispo de casas claras E ele por sua vez Vai tentar atacar As casas claras E as pretas Não conseguem se defender Então em geral São partidas Bem agressivas E aqui então O que jogar Nessa posição de negras O Karpov vai para uma manobra Muito conhecida Aqui Muito famosa Aqui do Karpov Dama F6 Aqui o lance Que exclama Aqui do Karpov O que ele está querendo fazer O Karpov comenta Nessa posição Que a casa ideal Para o Bispo É a casa de C5 Para que ele possa dar apoio Para a dama Entrar na posição Como colocar o Bispo em C5 Eis a questão Eis o início da manobra Do Karpov Dama F6 Agora Rei G2 Foi jogado Colocando mais uma proteção Aqui Nas casas da ala do rei E agora Dama F8 A continuação Da manobra do Karpov É dessa forma Que o Karpov Vai para essa manobra Decisiva De colocar o Bispo em C5 Temos Bispo em E2 E agora sim Bispo C5 Pressão total Na casa de F2 Bispo G4 Foi jogado Dama em F2 Cheque Rei H3 E aqui D6 Agora o Smeikal Vai para Bispo D7 Atacando o peão Aqui de C6 E o Karpov Segue agora com G6 Um lance bastante interessante É muito difícil De jogar essas posições Pessoal G6 Vai para a ideia De dar uma Uma segurança Aqui para o rei do Karpov A partida seguiu com Bispo Para o C6 Rei G7 Bispo B5 E agora Dama aqui em B2 Pelo Karpov Olha que manobra Sensacional De repente O Smeikal percebeu Ou ainda Acho que aqui já percebeu O que o Karpov Está querendo com esse lance Ele está liberando O caminho do Bispo Aqui para atacar em H2 Ah Agora vai atacar com força Aqui A partida seguiu com A6 Agora Bispo G1 Atacando E agora Dama em E2 Uma maneira de proteger E aqui Dama por C3 O Karpov Então recupera o seu peão A partida segue aqui Com Bispo C4 Ah Rafael Não dá para avançar Não dá O Bispo está segurando Bispo C4 Foi jogado Com uma ideia De jogar Dama em F1 Com ataque ao Bispo E indo com a Dama lá em F7 A partida seguiu com Dama C1 E agora Dama em F1 Jogado de qualquer maneira Propondo a troca aí Dos Bispos Mas o Karpov Não está interessado Nas trocas Ele segue aqui Com o lance Dama em H6 Cheque E vai cair agora em H2 O Karpov comenta Que ao invés de Dama em F1 Talvez rei G2 Fosse mais sólido Para as brancas E não há uma maneira Muito fácil ainda De entrar na posição Teria que seguir Com Bispo C5 Ou Bispo D4 E tentar Enfim Continuar criando ameaças Aqui na ala do rei Mas depois aqui De Dama em F1 Veio Dama H6 Do Karpov Está caindo em H2 A partida seguiu com Rei G2 Dama por H2 Cheque Rei F3 Dama H5 Rei G2 E nessa posição O jogo foi adiado O jogo foi adiado E aqui Como acontecia Antigamente Nessa época E retomava-se No outro dia E aqui O Karpov comenta Que com todos Os estudos dele Dele Dos colegas Da equipe Da Rússia E tudo mais Eles entenderam Que essa posição Com muita Com jogo muito preciso As brancas Poderiam talvez Conseguir aí um empate Mas que seria Muito mais fácil Jogar de negras E as brancas Vão ter que ficar achando Os melhores lances A todo momento Quando a partida Retornou Dama em H2 Aqui pelo Karpov Rei F3 E agora Bispo D4 Temos Bispo D5 Agora Bispo C5 Bispo C6 Bispo D4 Um esperando um pouco O outro E aqui Bispo B7 Era o que o Karpov Queria Ele fala Caiu na minha armadilha São as palavras Do Karpov Quando se tem O Bispo B7 É difícil de entender Até essa armadilha Mas vamos acreditar O Karpov Mas aqui é o seguinte O Bispo agora Ele não consegue Enquanto ele está aqui Por exemplo Se ele joga Bispo B5 Mantém o Bispo Nessa diagonal Aqui Se preciso for O Bispo pode Inclusive atacar Casas importantes Da ala do Rei Quando o Bispo Vai para B7 Esse Bispo perde Atividade em relação A ala do Rei Eu acho que foi isso Que o Karpov quis dizer A partida seguiu Com G5 Agora Rei G4 E agora H5 Cheque O Karpov vai para cima Agora o Rei Não pode capturar Aqui em G5 O Rei joga Agora aqui em F5 Já está começando A ficar difícil Aqui para o Smeikal Se ele joga Rei por G5 Vem Dama por G3 Cheque Rei por H5 E Bispo F2 E as Pretas Vão dar cheque mate Em mais alguns lances Então por isso Depois de H5 Rei F5 E agora Dama por G3 O Karpov captura Mais um peão Tem peões passados E conectados Rei E6 Agora Dama Aqui em F2 Agora sim O Karpov quer trocar As damas Isso vai dar para ele Um final vencedor O Smeikal sabe disso Faz o lance Dama B5 Se ele tivesse jogado Dama por F2 Bispo por F2 Não tem como segurar Esse peão aqui Rei F5 Por exemplo G4 E aqui as brancas Não tem como segurar Esse peão Ah vai ter que voltar O Bispo Tem que entregar Por exemplo Teria que jogar aqui A7 Olha que loucura Para poder passar O Bispo Para tentar segurar O peão A7 Bispo por A7 Bispo A6 G3 Bispo F1 Segura o peão É verdade Mas aí as pretas Mas aí as pretas Teriam uma ideia Clara para vencer Esse final Que seria colocar O Bispo aqui em E3 Segurando a casa De G5 Primeiro De forma que o rei Não consegue encostar Aqui no peão Traz o rei Para H6 Depois pode trazer O Bispo Para B6 D8 Coloca Deixa o Bispo Lá em D8 Joga H4 Esses peões Estão super seguros E aí traz o rei Para a ala da dama Traz lá o rei Para o outro lado Pacientemente Joga um D5 E aí vai conseguir Vencer esse final Por exemplo Agora eu vou passar Rapidamente os lances Aqui só para a gente Ver essa manobra O Bispo segurou Agora o rei encostou Agora o Bispo volta O Bispo segura D8 O rei encosta Joga ali um Aqui passa a vez Para não levar Um cheque descoberto Lá do rei E beleza Conseguiu levar o rei Para a ala da dama Esse seria o plano Vencedor E aqui vai avançando Sacrifica um peão E agora a posição É sobrecarregada Vai cair o peão Tem peões avançados Então aqui Essa realmente seria Uma possibilidade Aqui de um final Vencedor para as negras Então por isso O dama F2 Aqui do Karpov A partida seguiu Com dama B5 Aqui o Smeikal Vai tentando Os contra jogos Está com um rei Aqui vai tentar Talvez apertar O rei aqui do Karpov O Karpov segue Com dama em F6 Cheque rei D5 E agora G4 Avançando com o peão Bispo C8 Dama em E7 E agora bispo em F5 Temos rei H6 Dama F1 E aqui dama C7 Dama em E2 Dama C5 Cheque rei E6 E agora rei G5 Pouco a pouco o Karpov Vai melhorando a posição Das suas peças Dama em F1 Dama em A3 Dama em E2 Bispo C5 Dama D2 Cheque dama E3 Descobrindo Dama em E5 E as peças do Karpov Estão tão boas Que ele consegue parar Qualquer contra jogo Aqui do Smeikal Talvez ele esteja pensando Em dar um contra ataque Ali Mas simplesmente Bispo B6 Aqui parando os contra ataques Dama em A2 Dama F2 Mais uma vez Propondo as trocas Dama B1 Evitando E agora G3 Avançando com o peão passado Bispo H3 Rei H4 Bispo G2 Dama G1 Propondo as trocas Mais uma vez Dama por G1 Bispo por G1 E agora rei por D6 Capturando o peão Temos Bispo D4 Protegendo o peão central E agora A7 Avançando com o peão passado Forçando o Bispo por A7 Rei por E5 E agora rei G4 E será que dá pra vencer esse final? Vamos ver Rei D5 Abrindo o caminho Pro peão passar H4 Avançando com o peão passado E5 H3 Atacando o Bispo Bispo por H3 Cheque Rei por H3 E6 E eu te pergunto Que lance fazer agora? Aqui o Karpov Faz um lance E o Smeikal Abandona aí a partida Se você quiser dar pause Nessa posição E tentar encontrar O lance de arremate Aqui do Karpov Vale a pena Vale a pena Tá bom? E aqui Eu espero que você tenha encontrado Aqui o lance do Karpov O lance Vencedor Aqui o único lance vencedor Bispo C5 Olha que pérola Que maravilha Essa partida Que maravilha Aqui parando O peão passado O peão não consegue avançar E aqui Abandonou Por quê? Abandonou Porque não dá mais Aqui se capturar Esse Bispo Seria o lance natural Estaria vindo G2 E7 G1 O ponto todo é esse Bispo deslocou o rei Aqui para uma casa Onde ele vai tomar cheque Ah mas aí rei C6 E as brancas Ainda vão apoiar Aqui empatar Será? Aqui existem vários jeitos De ganhar esse final Mas o mais elegante Aqui provavelmente O lance que o Karpov Faria seria Simplesmente Dama 7 Cortando o rei Aqui da possibilidade De entrar na sétima horizontal Aqui se o peão Promove para a dama Simplesmente Dama 4 Cheque ganha Imediatamente O rei não tem como Sair do cheque Protegendo E se jogar Rei D6 Tentando proteger O peão Simplesmente Dama 4 É vencedor Não dando nenhuma chance De contra jogo Aqui para as brancas Porque o rei Não consegue mais Apoiar a subida do peão E qualquer lance A dama ocupa A casa de promoção E quando a dama Ocupa a casa de promoção Acabou Não tem mais jeito O rei vai encostar Timidamente Pode vir aqui Sem pressa O rei Mas se quiser vir com pressa Pode vir também E o rei vai encostar E esse peão vai cair E rei Dama contra rei Vai dar cheque mate Por isso aqui Simplesmente Bispo C5 Rafael Não dava para avançar O peão Para com essa firulice Toda aí Não Aqui empata mesmo Não é firula não Se avança Avança Promove para a dama Promove para a dama Isso aqui é empatado É um final empatado Apesar do bispo a mais Aí é empatado Ah vamos ver Dama D1 Cheque Rei E6 Dama E2 Cheque Rei D7 Dama B5 Cheque Rei E7 Ha Bispo C5 Cheque E rei F7 O rei continua protegendo a dama E não tem mais nada não Tá bom Aí realmente não tem progresso Seria um final realmente empatado Portanto Bispo C5 O único lance vencedor da posição Tá aí Começamos a playlist do Karpov Com uma belíssima Duma pérola Aqui uma das melhores partidas do Karpov Com certeza Uma partida que entrou pra história Aqui E vale a pena estrear essa playlist Com essa pérola do xadrez Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem sua curtida Deixem aquele like Lembrando hein pessoal Mate papo Quinta-feira Com o grande mestre Rafael Leitão Aí Tá bom Toda quinta-feira Às 20 horas O mate papo E nessa quinta-feira De agora às 20 horas Teremos O grande mestre Rafael Leitão Aí pro nosso Mate papo Tá bom Participe ao vivo Esteja lá Clica já aqui na descrição Do vídeo Tem o link pra você Ativar a notificação Lá Quando a gente entrar ao vivo Você já entra junto lá também E conversa lá com a gente Tá bom É isso Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Valeu No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos Sem